Olá, eu sou Moza Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, peço para inscrever-se no canal e deixar seu like. Vamos à novidade que trago hoje para você. A outra pergunta que eu gostava de te fazer é sobre... Eu sempre vejo-te, por exemplo, a passares uma mensagem para os jovens Exato. Sobre a persistência, sobre a visão Talvez nós como a sociedade não estejamos a entender-te. O que é que tu queres passar para as pessoas? É muito simples o que eu quero passar para os jovens em particular. Eu fui ver que os jovens são distraídos. Os jovens perdem tempo com coisas fúteis Que não levam a olijarado nenhum. E tudo que os jovens estão a passar, eu vi a crescer. Então, eu sei aonde eles vão cair. Eles estão a ir numa armadilha. Então, eu vi que não posso ficar com isso comigo. Eu tenho que ajudar os jovens. Abrindo a visão aos jovens, perceberem o real da vida. Onde é que você pensa que os jovens estão se a perder hoje? Oh, Mano Júnior, você não sabe. Um dos grandes problemas dos jovens, que lhes fazem gastar todas as economias, é por causa de mulheres. Porque eles acreditam que ser superior é gastar dinheiro, as mulheres já verem. A fama deles é gastar dinheiro nos bares, nas bebideiras, nos bons champanhes, nos bons whiskeys, bons vinhos. E depois, eu sei que aquele caminho que eles usam, vão chorar amanhã. É por isso que eu digo a eles que não podem comer com a boca dinheiro. Entendeu? Ok. Os jovens devem construir, porque há uma coisa que eu quero deixar como mensagem para os jovens. Um jovem que não tem família, pode comer o dinheiro dele, não há problema. Um dos grandes problemas é que ele, se não tem família, quando morre, a gente vai comprar caixão. E não vai escolher, a gente vai comprar. Mas, a partir do momento que um jovem tem filhos, tem mulher, tem que ter casa. Ok, tá bom. Hoje, os jovens estão frustrados e muitas vezes dizem que isto é causado pela falta de oportunidade. Os jovens têm oportunidade, mas gastam as oportunidades. Não há quem não tenha oportunidade. A maior parte dos jovens que gastam são esses que têm oportunidade, mas brincam. Não abraçam. Os jovens devem abraçar oportunidade, porque oportunidade não vem toda hora. Desaparece. E quando desaparece, não volta, porque aqui na terra, todos nós estamos à espera aqui. Quando é sua vez, é preciso abraçar mesmo, não pode brincar. Não pestaneja. Agarra aquela oportunidade, porque aquela oportunidade, quando desaparecer, não volta mais, Mano Júnior. E eles não me entendem. Eles lutam comigo. Porque eu quero levar eles para um futuro melhor, para crescer este país. Precisa dos jovens. Esses jovens só perdem tempo bebendo, drogando-se e desviando-se em vias que não são criativas. Jovens não vão crescer. E os jovens precisam de ir a um futuro melhor. E se eles não fazem isso, não vão vir a um de ficar cada vez mais frustrados. Como é que fica a história do país? Como é que ficam as crianças? Quem vai comprar pão para as crianças? Quem vai comprar açúcar? Se o pai já é um drogado. É complicado. Os jovens devem ficar concentrados naquilo que vai lhes fazer crescer. Para poderem criar família. Ter família. Criar da tua mãe. Criar dos seus irmãos. Criar dos seus primos. Ajudar aqueles que são próximos. Isso não acontece com o distraído. Isso acontece com alguém que está decidido a mudar a história. Criar dos seus irmãos. Muito bem. Zebito. Exato. O que você sonha para o teu país? O que eu sonho para o meu país é ver este país a crescer. É ver jovens a crescerem. Porque os jovens são os futuros deste país. Não há nada a sonhar. É ver este país a brilhar. Mas este país nunca vai brilhar. Por quê? Como é que vai brilhar se aqui não é equitativo aqui? Outros comem sozinhos aqui. Não sabes disso? Você não sabe? É preciso. O Estado dá oportunidade aos jovens. O Estado já dá oportunidade aos jovens. Aqueles que têm visão, abraçam. Mas você sabe que não é equitativo. Há problemas aqui na divisão. Há quem está comendo demais que o outro. E quem está comendo mais? Você sabe. São líderes. Não sabes? Os líderes são comer sozinhos. Então, eu penso aos meus líderes. Eu amo muito aos meus líderes. Mudem de estratégia. Nós vamos ficar com vocês. Você também está lá. Eu sei. Sim. Mano Júnior, não sabia? Mas atenção. Eu como com o povo. Porque eu estou todos os dias a realizar sonhos. A apagar cirurgias. A construir casas. Eu sou do povo. E graças a Deus tenho as mãos limpas. A minha ficha é uma ficha limpa. E eu não tenho dúvida. A postura do Mano Júnior é um exemplo. Então, eu tenho orgulho dos meus sobrinhos por causa do Mano Júnior. Mas eu quero te dizer um segredo, Mano Júnior. Como teu filho, sabe faz o quê? Quando estiverem com eles lá. Quando quiserem distribuir caro. Diga para trocarem. Comprarem mais bombos para o povo da sofrer. Entendeu? Está certo. Vou passar o recado. Diga mais uma coisa. Sabia, Mano Júnior, que tivemos mutilados neste país. Que foram cortados os pés com as minas. Não tem casa aqui. Eles não têm dono. Fala para eles lá para construírem casa para eles. Entendeu? E baixarem a cesta básica. Para todos nós podermos conseguir pôr prato e comida e açúcar na mesa para as crianças. Não esquece de dizer a eles uma coisa muito importante. Eles estão a ouvir, os chefes. Chefes. Não esquece de dizer. Os líderes. É o melhor ouvir. É o povo. Atraçar o voto do povo. Calma. Não esquece. O voto de outubro está aqui. E não esquece. É melhor prestarem atenção, bosses. Então, outra coisa. Diga a eles para não só precisarem de povo no tempo de campanha também. Entendeu? Mais outra coisa. Não esquece. Não esquece de dizer a eles. Ah, Capulana. Já estamos espertos. Não queremos mais Capulana sem camisetas. Agora o que nós queremos é colocar o pão na mesa. Baixar o custo de vida neste país. Camisete. Capulana. Já não funciona. Nós já vimos de votar vocês. Não se preocupem mais com camisete. O dinheiro gasto nas camisetas e capulanas. Construam escolas. Universidades. Para este país puder crescer.